Oi gente, tudo bem? Muito feliz de gravar mais um vídeo para vocês. Estamos indo para Sampa, vou ficar dois dias lá, aproveitar um pouquinho a cidade e tá um friozinho bom, acho que eu vou curtir e vou escrever um pouco também, vou encontrar os amigos, vamos aproveitar um pouco, tá? E eu vou levar vocês comigo porque aí no caminho eu vou falando um pouco, vou batendo papo, vou conversando com vocês aqui para o canal Tami Luciano, tá bom? Então venham comigo, vamos para São Paulo. Tchau, tchau. Sempre que eu venho para São Paulo eu lembro de duas coisas, uma Bienal do Livro de São Paulo que eu amo e outra é um capítulo muito importante do Claro Que Te Amo, quando a Piera vem para Sampa para resolver uma parte da vida dela. Os roulogos, macadâmia, castanha de caju, mix de passas, mix light, amêndoa. São Paulo! Aqui estou eu! Gente, a minha viagem já valeu a pena, olha o Goofy, que coisa fofa. A gente está a 7 km de total da Vila Guilherme, pô. Tem uma feira, a gente tem um hotel que pega. Fofo. Agora é nóis, passeando. Acordei, olha o tempo aqui em São Paulo, gente. Tá super friozinho, ontem a gente saiu, foi muito legal, foi o aniversário de uma amiga nossa, saímos para comemorar e agora está esse visual, olha o céu, galera. Tempinho fechado, friozinho delicioso. Ontem foi muito bom, cara, eu consegui escrever e rendeu e escrevi um momento do livro que eu estava esperando muito para chegar e quando eu vi eu falei, caramba, chegou o momento. Então, estou super animada, reta final do livro e estou aqui, estou vivendo e escrevendo para vocês, tá? E espero que o dia hoje seja ótimo. Meu voo é hoje à noite, bem tarde, chego no Rio acho que 11 horas, por aí, mas vai dar para aproveitar mais um dia aqui de Sampa, tá? Quero aproveitar e mandar um beijo enorme para todos os meus leitores paulistas. Eu sei que eu tenho vários leitores queridos aqui em São Paulo. ainda não fiz evento em 2016, mas se Deus quiser, na Bienal, estou aqui com vocês e muito obrigada pelo carinho. Coloquei nas redes sociais que eu estava aqui em Sampa e um monte de gente perguntando vai ter vento, onde você está, quero te ver. Eu volto, gente, na Bienal, estou aqui, tá? Vamos lá, então, aproveitar mais de São Paulo. Vocês não vão acreditar onde eu estou. Falei nesse vídeo sobre a saudade que eu fico, né, da Bienal de São Paulo e eu estou aqui no Expo Center Norte. Vim, a gente está aqui no stand de um amigo nosso que está fazendo uma feira médica. Tudo a ver comigo, né, gente? Mas tem vários stands. É impossível não lembrar da Bienal do livro, porque eu sou tão apaixonada. E aí, olha só, que bacana. Feira mesmo, gente. Feira, feira. E a gente vai sair daqui a pouco para almoçar e eu quero dar uma volta na feira para ver. Escritor, adora pesquisar, sempre me dá ideia. Então, também estou olhando assim para ver. Tem muito equipamento médico, muito avanço tecnológico na medicina, muito bacana. Cada aparelho enorme e muito médico andando para lá e para cá. E aí estou aqui só observando. Não podemos esquecer, né, que mais dia menos dia eu posso colocar uma feira da área médica num livro meu. Gente, eu estava aqui no stand, aí chegou o Flávio e falou assim, Oi, você me dá um autógrafo? Eu comecei amigo. Eu falei, gente, eu estou em feira, mas é feira médica. E ele é primo de uma amiga minha, da Vivi. Beijo, Vivi. Vou mandar esse vídeo para você, o link. Encontrei com ele aqui. A gente já teve uma fase da nossa vida que a gente saía junto. É verdade. Ele conhece o meu apartamento. A gente curtiu muito. Ele é de Maceió, né? Na verdade eu sou carioca, mas eu morei 20 anos em Maceió. E a Tami é uma pessoa fantástica, maravilhosa, belíssima e grandiosíssima escritora. Graças a Deus o nosso país ainda consegue produzir pessoas maravilhosas como ela. e realmente tem que ter muita vivência, né? Muita experiência de vida para conseguir trazer tanta obra com qualidade. Olha que delícia, gente. Eu estou quase achando que aqui virou feira de livro. A gente fala de livro. Imagina, você merece. Beijo. Que legal, tem esse stand aqui de cadeiras e eu estou querendo comprar uma cadeira para escrever livros. Ainda mais confortável. E aí eu achei uma cadeira aqui que eu amei. E a gente estava aqui namorando. E eles entregam no Rio, que é muito bom. Vamos ver. Muito legal. Estou no aeroporto, voltando para o Rio. Depois de passar dois dias maravilhosos aqui em Sampa. E deixa eu mostrar uma foto para vocês muito fofinha. Eu apertando o Goofy, que é a coisa mais linda do mundo. Cachorrinho da minha amiga Carla. E Carla, obrigada pela recepção. Adorei estar com vocês, tá? Foi muito bacana. E é isso, gente. A parte mais legal de viajar, assim, é que eu fui vendo um monte de coisa. Fui viajando, um monte de imagens. E é sempre bom ter na bagagem muita história para contar para vocês, tá? Eu vou seguindo meu bando. Não, não. Se você gostou desse vídeo, você clica em gostei. Se você abre ou não, você compartilha. E se você quiser deixar aqui nos comentários, avisando que você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui que eu vou adorar saber, tá bom? Beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.